Amantes da velocidade se reuniram neste final de semana aqui na capital para o Campeonato Brasileiro e Mato Grossense de Velocidade na Terra. Em meio às disputas, uma notícia sacudiu os bastidores do automobilismo regional, viu? Uma parceria entre iniciativas privadas e o governo estadual e federal podem finalmente tirar do papel o sonho de um autódromo. 25 pilotos de Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul disputaram no fim de semana a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. As provas divididas em baterias de 25 minutos tiveram o Autódromo Bom Futuro em Cuiabá como palco. Mas a notícia do ano foi outra. O antigo sonho de dirigentes e pilotos do automobilismo mato-grossense finalmente vai sair do papel. Uma união de forças entre governos estadual, federal e a iniciativa privada vão construir a apenas 10 quilômetros de Cuiabá um autódromo internacional. A área praticamente está definida e agora com o novo governo a gente está trabalhando, iniciou um governo novo agora, todos sabem e a vontade dele é grande. É um projeto longo, um projeto demorado, vamos ter um pouco de paciência, mas temos aí, agora todo mundo aí, esperava aí crise nacional. Quando é uma crise nacional não é fácil fazer as coisas, mas a vontade é grande, vamos trabalhar para isso. Espero que até o final do mandato aí nós temos o autódromo pronto aí a nível nacional. Veteranos do autocross comentaram as mudanças e evoluções do esporte no estado. Antigamente tinha as rampas, tinha o buraco, a gente ia saltar aí 3, 4 metros de largura e hoje é uma pista lisa, hein? Estamos com pneu liso de rua, hein? Então já mudou muito, o motor mudou, o chassi mudou, então hoje está mais evoluído. Os carros estão parecidos com fórmulas mesmo, né? Hoje a gente usa outros amortecedores, as velocidades são maiores, né? Usa motor AP com injeção eletrônica, as pistas também, né? Houve bastante alterações, né? Hoje a maioria das pistas são particulares, com uma estrutura bacana, mas das raízes mesmo não tem praticamente nada, né? Acho que só até os pneus mudaram, só o câmbio que é de Fusca ainda, mas por um lado é bom que a categoria evolui. Hoje os carros são bastante seguros, muito rápidos, né? E o que importa é a velocidade. O que é mais difícil nesse circuito aqui? O mais difícil é quando molha, o solo aqui é muito liso, entendeu? E aí acaba, a pilotagem fica bem mais complicada, perde tração e tal, mas a pista em si é muito boa. Quando ela sela, que ela está selando, ela está ficando boa. Assumimos agora aproximadamente um ano a Federação Mato Grossense. A Federação tinha algumas, digamos, alguns entraves que estavam aí dando uma segurada na busca de recursos, enfim, buscar alguns investimentos até federal, entendeu? E a gente está procurando, aos poucos, alinhar isso aí tudo para que a gente possa, então, fazer um programa, a gente já está trabalhando nesse programa, para fazer um automobilismo, digamos, sustentável a nível de Mato Grosso. O público, que também pôde acompanhar a categoria Turismo em Ação, foi recepcionado em camarotes, com todo o conforto comum em autódromos nacionais. Assim, baianos, sul-matogrossenses, paranaenses, paulistas e os nossos pratas da casa comandaram o show. E aí E aí Amém.